Olá, eu sou Rafael Soares e nesse vídeo veremos alguns aspectos sobre o estado de São Paulo e o que ele representa para o Brasil. O estado de São Paulo é apenas o 12º estado brasileiro em tamanho de território, mas é de longe o mais populoso. Possui mais de 44 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, tem o mesmo número de habitantes que a Argentina, o dobro da Austrália e cerca de 14 vezes o número de habitantes do Uruguai. A importância do estado de São Paulo também pode ser percebida no campo econômico. São Paulo produz cerca de um terço de toda a riqueza do Brasil. São cerca de 1,5 trilhões de reais. Isso é quase o PIB da Argentina e duas vezes o PIB do Chile. Ao mesmo tempo em que temos o maior e mais moderno parque industrial do Brasil e um dos maiores e mais modernos da América Latina, somos os maiores produtores de cana-de-açúcar e criadores de frango do país. Nossas universidades estão entre as melhores do Brasil e, através delas, formamos o maior número de bachareis, mestres e doutores do território nacional. As universidades estaduais também são as responsáveis por importante parcela da produção científica brasileira. Somente com essas informações já foi possível perceber a importância que o estado de São Paulo tem para o Brasil, não é mesmo? Assim, essa importância traz grandes responsabilidades para todos nós. Por isso, é essencial conhecer como o estado se estrutura e como se relaciona com a sociedade. Espero que essas ideias tenham ficado claras para você. Muito obrigado! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto